Olá, eu sou o Delcio. Hoje irei ensinar para vocês como criar uma conta no Paypal. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe seu like e comenta para ajudar o canal a crescer. Primeiramente, vamos entrar aqui, né? Para começar a criação da conta. Aqui, tipo, onde está cadastrar-se. Depois aqui, vamos escolher o tipo de conta, né? Se é negócio ou pessoal. Depois aqui, colocar o nosso e-mail e continuar. Depois, colocar o nosso número. Quem pretender comprar o número, é só entrar em contato no meu Telegram. Caso pretende comprar o número para a criação do mesmo. Vamos esperar o código, né? Que vão nos enviar o nosso e-mail. Aqui, vamos criar a nossa senha, né? 8 a 20 dígitos. Com o número ou símbolo especial. Aqui, o nosso nome, o sobrenome, o nome da mãe, o sobrenome da mãe, né? Vamos colocar. Aqui, vamos colocar outras informações, tipo, o número do CPF, data de nascimento, profissão e rendimento mensal, né? Tipo, a nossa renda mensal. Aqui, o nosso endereço, bairro, cidade, estado, tipo, país, CEP, e aqui, concordar com os termos. Aqui, é para nós confirmar que o nosso documento é mesmo esse. Ok. Ok, a nossa conta aqui está criada, como podes ver. Só que ainda não podemos receber pagamentos, sem concluir a configuração da conta. Tipo, sem concluir, a própria conta está verificada. A conta deve estar verificada para receber pagamento. Então, vamos verificar a conta. Para verificar, é só adicionar aqui. Adicionar uma conta bancária. Nome do banco, número da conta, né? O tipo de conta, se é corrente, tipo pança, código de agência, número da conta. A conta corrente, né? E o dígito. Aqui é uma conta onde o PayPal vai enviar dinheiro automaticamente. Nesse caso, já colocamos as informações. Então, vamos clicar aqui. Às vezes, ele dá erro. Então, você tem deves mesmo repetir várias vezes. Para adicionar. Nesse caso, o PayPal vai enviar dois depósitos para a tua conta bancária. Então, é só você confirmar que recebeu aquele depósito e voltar aqui no PayPal. Apertar confirmar a conta. Depois disso, o teu PayPal vai estar verificado com sucesso e já pode receber pagamento normalmente. É de três a cinco dias que o PayPal vai enviar dois depósitos para ti. Então, é só ficar atento depois de te enviar e voltares aqui e responder quanto é que o PayPal enviou para você. O primeiro e o segundo depósito. Confirmares corretamente e eles vão verificar a tua conta muito rápido. Aqui, vamos verificar o nosso e-mail. Depois, vamos em segurança, que é muito mais importante porque no caso que o número não é nosso, que foi o que a gente criou o PayPal. Então, vamos colocar aqui. Aconselho a colocar a verificação de duas etapas. Um código que te dá acesso à entrada no PayPal. Deve colocar um código que te dá acesso à entrada facilmente no PayPal, porque o número que colocaste talvez não é teu. Para não mandarem um número ou código naquele número que colocaste aqui, então, de preferência, colocar esse código. Para entrares facilmente, né? Para quem não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e deixe aquele like para ajudar o canal a crescer. E aí E aí E aí E aí E aí